Foi baleado, as imagens circularam, viralizaram ontem, ele estava na porta do seu estabelecimento, olha as imagens aí, quando um carro para, ele vai para cumprimentar, para abordar, acho que imaginando ser um cliente, o cara abre a porta do carro e dá um balaço no meio da barriga dele. Marcos Couto vai contar os detalhes agora, 1h27 no programa do Povão, olho no olho, bronca na tela. A tentativa de homicídio aconteceu por volta de 4 horas da tarde, em frente a este estabelecimento comercial que fica na Avenida Pedro Calazans, esquina com Rua de Laranjeiras, no Centro Comercial de Aracaju. De acordo com as primeiras informações, o proprietário foi chamado por um homem, que chegou em um carro prata e estacionou exatamente aqui. Ele não estava sozinho, estava acompanhado. Mas foi o empresário se aproximar, uma porta se abre e o homem deflagra vários tiros. O empresário é baleado, cai e o carro, com os dois homens, segue nessa direção e foge com o destino ignorado. O comerciante caiu mais ou menos aqui, mas foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital de urgência. A cunhada dele conversou com a nossa equipe e trouxe outras informações. Minha irmã me ligou dizendo que tinha acontecido, pedi para vir para a loja que estava indo acompanhar ele no hospital. Foi atingido em que região do corpo dele? Segundo ela, na barriga. Quantos tiros, mais ou menos? Segundo ela, um tiro, mas não sei falar o que aconteceu de verdade. Ainda é um mistério para a polícia quem atirou e qual a sua motivação. Se sabe que o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa enviou essas equipes para fazer uma checagem do local, apurar os fatos e trazer informações a fim de elucidar o crime. Muito bem, uma e vinte e oito agora, tá aí, a polícia está investigando, as imagens são claras, ali não se trata de um assalto, né? Tá claro que esses elementos aí, eles chegaram para matá-lo, chegaram para executá-lo, tá aí, né? As imagens. Aproxima as imagens, dá para identificar o carro, vai saber se o carro foi roubado ou não, né? De quem é a propriedade policial deste carro. A polícia está investigando. Já temos, Manu, atualização da saúde desse senhor aí, nas últimas horas? Passou por cirurgia, né? Vamos acompanhar aí com o nosso Departamento de Jornalismo, se nós conseguimos aí atualizar o estado de saúde dele até o finalzinho do nosso programa. Uma e...